Eu sou bem-vindo a Deus por essas vidas Eu sei que agora é pesado A programação está com fome Calma aí, eu vou reduzir Vou dar para você um pouquinho Hoje nós vamos comer um alimento espiritual Para Deus renovar o nosso espírito, a nossa alma E estarmos alegres diante do Senhor Eu sei que Deus abençoa você também Enchei você com o Espírito Santo Aqui na igreja Eu sei que Deus está no céu O céu está baixando aqui neste lugar Eu sei que no futuro aqui Deus vai trazer uma multidão de antes para cá Eu vou trazer para o pessoal, obrigado Quero agradecer ao pastor Romilson Que me convidou para começar aqui Agradecer ao pastor Wesley A sua equipe, coração aberto Quando trabalha com o fundo aqui Olha, o Espírito Santo de Deus Ele cheia o Senhor, plantou uma selentinha E com uma árvore frutida E ele está enraizando E outros ministérios estavam fluindo Como a igreja metodista Estou profetizando sobre a igreja do pastor Muito bom, parabéns, parabéns mesmo Estou admirado assim O que penso, que visão Que estratégia Os ouvintes estão incluindo Nossa, que maravilha Também percebi A inclusão dos ouvintes Sabe, sinais Vão aprender Não dá uma alegria Para falar Nossa, porra, olha que é seda Você vai aprender Você vai falar Você vai te ensinar As pessoas que trabalham no ministério Você pode fazer Você vai trabalhar no ministério Você tem costura Para o diálogo Você pode ajudar na dança Você pode ajudar em outras áreas Não precisa ter sinais para o futuro não Você pode ser Muito adiante do Senhor Eu estou admirado 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 No futebol No furo No esporte Nos esqueletistas Passaram a enfrentar Também aqui Você pode ser usado Do Senhor Nesse lugar Que a gente metodista Ele está me surpreendindo Glória a Deus Por isso Nós Vamos pregar hoje Hoje Eu quero falar um pouquinho O que Deus está falando No meu coração Eu vou levar Para não levar Para a paixão Esse pulpo Para casa Eu vou Amei demais Esse pulpo Mas é do Senhor Vim para o ministério Então, irmão Dessa manhã Eu quero falar algo para você Eu sei que a noite Nós saímos aqui Falando de algumas coisas Falando do que Deus tem feito Falando do seu coração Mas agora de manhã Eu quero ler A palavra de Deus Em Mateus No capítulo 9 No versículo 3 Do versículo 35 Ao versículo 28 Mateus Capítulo 9 Versículo 35 Até o versículo 28 Rapidinho Eu vou estar lendo Com você aqui Se preocupar aí Está procurando Procurando Não vai ser Com você Aproveita Vamos ler A palavra de Deus Vamos olhar Que sei que Deus Vai te abençoar Se o irmão te derrindo Parece que o irmão do lado É com ele Vamos ler Mateus Então Então A chave Então vamos ler Jesus Ele foi visitar Então Uma cidade De um povoado Ali Passava em sinais De Deus De Deus Em Samaria É Ele reunido ali Junto Para curar As pessoas E ali O Senhor Pessoas Estavam pesadas Em preso E Jesus Via aquelas pessoas E ele começou Então Aquela multidão Percando E Jesus Sentindo ali Compaixão Daquela multidão Ele via Que as pessoas Queriam alguma coisa E não podia discutir Aquelas pessoas São dos ovelhas Como um ovelha Que não tinha pastor Então ele ouviu Que a pessoa Diz que era multidão Jesus Vem naquela multidão E Jesus Falou assim Ora Os seus discípulos Vocês Precisam Cortar Ceifar Na hora certa Divulgar A palavra As pessoas Mostrar ali A implantação Do reino De Deus E divulgar Ministrando As outras pessoas Também ali Amém Vamos orar Pai Que o Espírito Santo Possa falar O nosso coração Nesta manhã Abre nossos olhos Para que possamos ouvir Que isso possa ungir As nossas vidas Agora de manhã Em nome de Jesus Amém A palavra de Deus É muito clara Jesus Ele estava ali Juntão De Taúl E Deus Mandou Jesus ali E o povo Jesus veio A esse mundo Ele veio E esteve ali No meio do povo E aí A palavra de Jesus Ele veio E era a luz do mundo E ele estava Brilhando No meio das trevas Né Jesus estava ali Tras mãos Para as pessoas Que estavam mortas Então Jesus observava Aquelas pessoas E havia Um multidão Grande povo Sofrendo Muitas pessoas Cheias de Dificuldades E Jesus E Jesus Olhava As pessoas Doentes Umas Doentes Várias pessoas Ali enfermas Sofrendo Com fome E cegos Surdos Havia surdos No meio E Jesus Então sentiu Que Profundamente Era no seu Espírito A sua alma Jesus Então Ele teve Um despertamento Ele teve Com Paixão Com Paixão Vem dele Com Com paixão Para aquela Multidão Ele teve Com dó Com paixão E ele resolveu Se não tinha Pastor E que as famílias Perdidas Jesus Então Ele resolveu Ele é Um pastor Você As pessoas Não tem Pastor São Ovelhas Perdidas Ovelhas Espalhadas Ovelhas Espalhadas E eles Devam ter Com paixão Ele Olhou Para aquela Multidão E compadeceu Se delas E Jesus Em jejum Em oração E nos cantos De Deus Dizendo Senhor Eu dou A minha vida Na cruz Por esses Meus Eu dou A minha vida Eu vou morrer Para substituir O pecado Desse povo Por isso Que eu vou Substituir Eu vim Para dar A vida E vim Dentro Dando Para os Salvos Aí Jesus Ele ficou No turno Três dias E no terceiro dia Ele ressuscitou E a morte Não teve o poder Isso também Porque Jesus Ele venceu A morte Jesus Venceu a morte E o povo Que sofria Estava ali sofrendo Desesperado Na família Perdida E havia outras pessoas Com fome Fome e sede Do Senhor Cegos Súmulos E varia Diversos tipos De pessoas E Jesus Então Foi para o céu E essas pessoas Estavam ali Jesus Então Transformou A alma Dessas pessoas Ele falou Meu julgo é suave Meu fardo é leve Ele nos deu a vitória E ele é O nosso pastor Jesus É o nosso pastor Hoje nós Temos que pensar Tudo o que Jesus nos chama Jesus nos busca Nos chama Para sermos discípulos Ouvimos Para que possamos ouvir A palavra do Senhor Sermos discípulos Vocês são os meus discípulos Se vocês se deram Que eu os mando Vocês serão os meus discípulos Ide Pregai Ide Pregai Vocês precisam ir Para cada lugar Nos lugares Nos países Pregar para o mundo Para as pessoas E batizamos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Jesus é o que? Naquele que ensina Do nosso Mestre E todas as pessoas Precisam obedecer O Mestre Honrar esse Mestre Obedecer Esse Mestre Jesus Ele nos mandou Ele falou Senhor Jesus me mandou Eu aceito Se Jesus me mandou Eu aceito Eu tenho que obedecer Então nós temos que estar Junto com o Senhor Junto também Com a presença do Senhor Para que o Senhor Jesus possa voltar E buscar a igreja Amém? Se você se dar fim Para que o Senhor Voltar Buscar você E como é o que fazer? Jesus escolheu Jesus nos chamou Para falar Do Seu Amor Ele falou Ide Ide Ele vai junto Ele também está Indo junto com a gente Mas as pessoas Se vai dando um amor Ah, mas eu aceito Eu aceito Se Deus for comigo Eu sou um servo Eu aceito Eu quero obedecer Então eu vou E o seu fundamento Ide Ide Jesus morreu por nós Para os questões Do nosso pecado Ele é nosso pastor Ele é nosso Senhor Ele está aqui Nós somos ovelhas E as ovelhas Estão espalhadas lá fora Muitas ovelhas Estão espalhadas Perdidas Há uma perdida Muitas almas Sem Jesus Sem a salvação Nós precisamos então Abrir o nosso coração Muitas pessoas Precisam de ter O que evita Salvação Perder então A transformação Diante do Senhor Serem curados Por exemplo Pessoas desesperadas Desabriam o seu sorriso Pessoas da cama Triste O Senhor Pegaram alegria O Senhor Dar alegria Para as pessoas A salvação É o mundo Está através de Jesus E os surdos Naquela época Jesus então Ele fez diferente Muitos surdos Jesus fez ouvir Naquela época Precisamos falar De onde Deus Ficou nos surdos E Deus pode trazer Uma curva para os surdos A transformação para os surdos E no mundo todo Existe muitos surdos Não Do céu